Como é que eu avalio? Da leitura e de escutar com atenção as diversas declarações, não me parece que o problema esteja no combate ao fogo. Acho que os bombeiros e as outras autoridades estão a fazer o que podem nas condições muito difíceis. E que são condições muito difíceis, pelo estado dos terrenos, pela situação de seca agravada, pela urologia do território e as dificuldades.